Ai, que susto, cara feio! Pelo amor de Deus! Que isso, velho? Sai daqui, feio! Feio, sai daqui! Tá louco, mano, tá louco, eu não sou feio! Olha como eu sou bonito! Olha como eu sou feio, só é... Olha como eu dance! Olha como eu dance! Olha como eu dance! Meu zero, mas e aí, Zeck, você quer bandinha batalha? Batalha, batalha, vim com informações pra ti, já que você não é mais policial, mas eu preciso informar todo mundo. Eu sou policial, sim! Você não é policial, velho, moço! Eu falei com a Poo! O que que tem? Eu falei com a Poo e ele falou que tu mentiu na cara dura. Tu falou que só ele podia te demitir, sendo que eu falei com ele e disse que eu posso. Então, você tá demitido. LG! Não, não tá não! E aí? LG, é o seguinte, você sabe que a gente não tava recebendo salário, né? Sim, a gente é policial, não recebe salário. Então, eu falei com a Poo e ele se recusou a pagar salário pra polícia. Então, oficialmente, agora, a gente tá em greve. Ó, ó, ouviu o que você falou? Não, a gente... A gente! Viu, eu sou polícia! Deixa eu ver a carta aqui do meu sindicato, viu? Estamos em greve, a polícia deputada tem greve, queremos salário e valorização. Cara, concordo contigo, mano. Tamo de greve, tamo de greve. Como que funciona a greve que a gente tá fazendo? A gente faz o quê? Nada! Basicamente, se alguém for roubado, tem a casa destruída, fizer uma narquinha no servidor, não vou fazer nada. A gente tá em greve, tem que ficar parado. Tipo aquela casa ali? É, tipo aquela casa que... Aquela ex-casa, né? É, exatamente. E daí a gente não tem que mais resolver se alguém fala assim, ah, quero reportar um crime. E nós falamos assim, ah, nem ligo? Fala assim, ó, ah, quero reportar um crime. Ah, fala com o prefeito e nunca quis dar salário mesmo. Nós vai fazer greve se ele dá dinheiro pra gente ou o quê? Vou paralisar por uns dois, três dias. Quando ele ver que a cidade vai ter uma narquia total, aí ele vai pensar duas vezes, aí eu vou conversar com ele pra gente... Mas pra ele pra gente ganhar pelo menos 50 a semana, nós não ganhamos nada, cara. Por isso mesmo. Eu pedi apenas duas maras de ouro por mês pra ele e não quis dar. Faz o seguinte, faz que nem eu. Tira o uniforme, pra deixar claro que você não tá trabalhando igual eu. Ó, eu tô em paz aqui com o meu chapéuzinho aqui, tranquilo. Faz igual, faz igual. É que eu esqueço, mano. É que você é policial, tá na minha alma, mas eu esqueço de dizer que eu tô em greve. Vai lá na loja de skate do Tuguinho, pega um boné pra você descer pinta de azul daí. Daí fica com a roupa de foca e fica de boné tranquilo. Eu vou ficar tranquileba. Eu vou fazer isso agora. Vou vestir a minha roupinha azul de novo. É isso mesmo, então. Vai lá, policial foca e dispensado, viu? Que dispensado? Você nem é policial, sai daqui, velho. É lógico que eu não sou. Eu tô de greve. Você também não, você tá de greve. Eu tô de greve, a polícia tá de greve. Eu sou policial. Eu sou policial, sai daqui. Você não é. Eu não quero deixar você policial, não posso ficar de greve mais. De qualquer forma, maneiro, maneiro. Por sinal, pra quem não assistiu o último episódio de Minecraft Pandora, melhore, viu? Melhore, viu? Pelo amor de Deus. Assiste, cara. Pelo amor de Deus. Nós fizemos simplesmente a melhor comida vampiro. Aqui nós temos plantação de trigo, vacas e cebola. Misturado com as outras coisas de vampiro que a gente já tinha antes, nós fazemos o hot dog de vampiro, que recupera muita fome. Ah, por sinal, eu só queria tirar um tempinho pra agradecer. Vocês sempre estão comentando no vídeo e deixando gostei. Vocês fazem fanart, fazem desenho, fazem edit pra postar nas redes sociais, fazem posts. Tem fã clube que tem mais de 40 mil seguidores nossos. Eu só... Obrigado. Eu amo vocês, viu? Obrigado, fundo do coração mesmo. Ah, fico tímido, pelo amor de Deus. Mas obrigado, obrigado, obrigado. Todos emojis. De qualquer forma, contudo, todavia, eu queria aproveitar toda essa situação pra conversar com o Mente. Você tá aí? Pelo amor de Deus, você tá aí, cara? Tô, vou falar. Queria ver o que acontece se você come o hot dog de vampiro. Tenta aí. Deixa eu tentar. Hot dog, hot dog de vampiro. Rapaz, aqui é o pior lugar do mundo pra comer hot dog, não? Não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, de olho no lance. E aí? Ah, é ruim. Que efeito que deu? Tá sendo partícula? Tá me dando muita náusea e não me encheu zero de fome, sabe? Não é bom. Pois é, né? Pois é, né? É que você não é vampiro, você não entenderia. Você não é vampiro, você não entenderia, né? Você não será tão leal quanto um vampiro, né? Eu prefiro pão de queijo, pão de queijo é muito superior a essas comidas de vampiro aí suas. Você quer virar vampiro? Ah, depende, eu posso virar Lorde? Você pode virar barão? Ah, tô tranquilo, vou continuar no meu caminho de caçador. Ó, tá um pão de queijo pra você. É vampiro? Não. Ó, nem passei mal. Viu como o vampiro é melhor? Vira vampiro, gente. Vira vampiro. Como a gente vai virar vampiro ainda? Vocês vão ver. Mas interessante, era só uma curiosidade que vocês comentaram no vídeo e eu queria saber o que acontecia. Agora, vamos dar o início aos trabalhos. Levando em conta que tá tendo a greve, que tem vários desafios de força e habilidades, eu quero me tornar mais forte. E eu já sei como vou fazer isso. O primeiro passo vai ser fazer uma nova espada. Porém, ela usa algo que eu nunca tive antes. Sangue puro nível 5. Eu nunca vi um vampiro barão de nível 5. Outra possibilidade é trocar com o aldeão vampiro. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. É no nível 3. Tá, agora a gente vem pra vila vampiro, tranquilinho. E aí, galera? E eu tenho que achar o aldeão que trabalha nessa bancada. Aqui, ó, vampiro expert. Ele tá nível 2, tanto que ele já vem de caixão. E um sangue puro nível 2. Eu não lembrava disso. Deixa eu pegar os corações que eu tenho. Vou comprar alguns caixões. Comprar um sangue puro aqui. Comprar o resto. E foi o que deu. A real é que eu queria que ele evoluísse mais, porque o que a gente quer só pode aparecer no nível 3. Quer saber? Eu vou pra cidade pra conseguir mais corações. Eu acho que é a melhor alternativa que a gente vai ter aqui. Aí a gente vai poder fazer espada suprema, melhorar nossa armadura, quem sabe evoluir o nível vampiro e vamos tornar o vampiro mais forte. O coração custa 5 reais o pack, né? Vou pegar aqui uma graninha. Acabou o estoque. Ah, só deu pra comprar um pack. Bom, vamos esperar o portal recarregar e vamos pra vila vampiro de novo. E foi. Vila vampiro. E a parte boa dessa vila que é a que a gente não tem que ficar usando guarda-chuva. O rolê real é que por mais que ele venda garrafas de sangue, não evolui quase nada. Aí eu acho que vou estar só gastando dinheiro à toa. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Vou esperar ele trabalhar, arrumar as trocas e ficar de boa. Trabalha aí, Zé. Foi? Não. Trabalha aí, Zé. Bom, já que vai demorar, eu fiz uma mega tocha e vou colocar aqui. Porque daí de noite não vai nascer zumbi aqui. Ah, ele trabalhou. Ó, não falta tanto. Acho que mais um sangue puro vale a pena. Acho que foi. Vamos ver aí. Inchância de blood infuse de aringote. G, G. O sangue puro que ele tá vendendo é de nível 3, mas ele tá vendendo a barra. O único problema é que pra fazer ela eu vou precisar de 26 corações e não tem mais na loja do Alexei. Mas, eu preciso só de duas pra fazer a espada. Ah, vamos esperar o portal carregar agora. Pronto, estamos aqui novamente. Aproveitei dar uma limpadinha aqui no meu Timpad que tava cheio de teleporte inútil aqui. Agora eu vou me disfarçar aqui. E é, Zé, não vai ficar bravo não? Eu vou então. Mas o resto do pessoal fica bravo agora que eu tô disfarçado ou não? Vamos ver. Não, eu posso atacar tranquilinho agora. O problema é que não vai durar pra sempre isso, né? Ó, se liga aqui na estratégia. Pior que nem acho que vale a pena ficar ali, acho que é mais fácil derrotar a galera normal aqui. Pior que isso que tá demorando uma eternidade. Mano, não é possível que eu vou ter que ficar seis horas aqui derrotando eles. Aqui, ó, três esmeraldas igual nove coração. Eu tenho esmeralda? Tem algumas, não é muitas, mas já ajuda aqui. Ó, eu tenho 41 corações agora. Já posso comprar a primeira barra, mas ainda falta esmeralda. Mas conseguir esmeralda é bem mais fácil do que conseguir os corações. E aí, Zé, o que eu vou fazer agora é ir pra alguma montanha bem alta e eu vou tentar achar esmeraldas pra minerar. Vai ser GG. Pelo amor de Deus, cara, tava procurando alguma montanha alta pra ver se tinha esmeralda, né? Eu achei essa daqui e não, não tem. Mas em compensação, ali tem uma vila da Jungle. E a vila normalmente tem esmeralda. Mano, tem até a formigueira, não vai ter uma esmeralda. Depois eu vou adotar uma formiguinha. Bonitinha, né? Tá, chegamos aqui na vila da Jungle. Agora o negócio é começar a desbravar essa vila e ver se eu acho algo. Salve. Não. Não. Ih, o cara quer me atacar ali. Calma aí. Não, não. Não, não. Ah, os bifinhos eu vou levar. Esmeralda. Tá, aparentemente é poucas, mas tem esmeraldas aqui sim. Ô, cara. Você também. Vem pra cá, vem pra cá, vem. Você também. Vem pra cá, vem pra cá. Ah! Bobão. Mano, por que tem para-raio nas casas de madeira? Qual o sentido disso? Funciona? Oi, e aí, galera. De boa? Como é que vocês estão? Meu Deus, conta a gente. Galera, não quero brigar, só quero esmeralda. Meu Deus, vai até o Golem agora. Tá, meus manos, eu irei de retirada estratégica. Não quero ter que atacar toda essa vila aqui pra ver se eu acho cinco esmeraldas. Deve ter alguma maneira mais fácil. Eu vou achar outra vila. Formiga gigante. E formiguinha. Formiguinha com folha na boca, fofa. Pelo amor de Deus, cara. Ah, é verdade, foco. Eu sou marvado, eu tenho que virar vampiro forte. Não pode perder o foco, não pode perder o foco. Não olhe pras coisas fofas. Gente, seguinte, me infiltrei em mais uma. Tem ardeão, mas eu tô infiltrado aqui. Eu decidi que eu não aguento mais esperar. Opa, boa tarde. Eu tenho oito esmeraldas, acho que umas doze já dá. Bom, tenho aqui doze esmeraldas e eu acho que já vai dar. Só tem que você saber, né? E, moça, deu e sobrou. E ele vai evoluir. O que ele vai vender agora? Ah, várias nada. Agora a gente compra mais uma barra dessa e vamos pra casa. Pronto, estamos em casa. Agora eu só tenho que pegar um graveto e fazer a espada. E existem dois tipos de espada vampiro. Essa daqui que é a nova e essa aqui que é a antiga. Vamos partir do ponto que essa aqui seja um machado, ela dá mais dano e é mais lenta. E essa daqui é uma espada que dá menos dano, mas é mais rápida. Porém, essa é nível um e essa é nível dois. Porém, as duas têm uma coisa em comum. Ambas podem ser carregadas e treinadas. Então essa espada agora, ela é meio lenta, porém ela já dá 6.7 de dano. Essa aqui é lenta, mas tá mais rápida e já dá 7 de dano. Deixa eu carregar ela. Ó, ó, ó. Uh! Eu esqueci desse detalhe. Após ela ser recarregada, ela pode ter um nome. E por algum motivo, o nome sugerido foi Venom. Tá bom. Venom MK2, porque é a espada B2. Vamos só aceitar esse nome. Agora a gente tem que cantar ela e treinar. Estamos aqui agora na loja do Mente, porque eu vou dar dinheiro pro meu parça. Cadê aqui, ó? Pega aqui, ó. 10 conto. Tome. E agora, enche experiência. Pra quem não sabe como funciona essa loja, é uma loja de XP. Eu pago um ferro, que é 10 conto, e em um minuto vai encher 50 níveis de experiência. Isso aí é só eu usar. Aí, ó. Tá encher. Peraí, se eu não me engano, os partes de atrás do Mente ficam me devendo um uso grátis dessa loja. Ah, mas depois eu cobro. Agora, primeiro, eu tenho que chegar no nível 30. Foi. Já começou a vir uma boa espada, hein? Pegamos alcance, afiação e inquebrável. Também quero encantar minha bota. E, ah, não veio tão boa, mas veio produção 4. Aí, de resto, vou deixar pegando a XP aqui tranquila, né? Como que não quer nada. Vem, a XP, vem. Pronto, esvaziei a máquina aqui. E agora, vamos encantar com os livros. Também vamos passar aqui na loja de encantamentos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que seja útil pra mim. Eu tava dando uma olhada aqui nessa loja de encantamentos do Victor, como eu falei pra vocês. Só que é tudo é muito caro, cara. Vim, então, um livro. Qual é a tua, menor? O que você tá me chamando aqui? Por quê, velho? Ô, Zé, lembra que você falou que vai ser uns descontos pra mim na loja? Aham, sei. Tô sabendo. Vim buscar o desconto. Opa, pode falar o que você precisa, meu nome. Eu preciso de dois remendos, um inquebrável 3 e uma afiação 5. E quanto você quer pagar nisso? Qual que é o mínimo que eu posso pagar? Deixa eu ver. Uma afiação 5, certo? Isso. Dois remendos, certo? Isso. E um inquebrável. E um inquebrável 3 são 4 livros. Dá um total de 8. Ah, dá pra você pagar. Deixa eu ver. Vai, vou ser bonzinho com vocês. Se você pagar dois ferros, eu te passo. Mas tudo isso? Dois ferros? Não dá pra ser um ferro e cinco cobre? Porque cada um saiu por cinco cobre. Larga a mão de tudo. Ai, tem um quilo. Não sai daqui, vai. Ai, que Zé, deixa eu te falar. Eu tenho, eu tenho literalmente um ferro e cinco cobre. Eu não tenho dois ferros. Ó, você quer largar a mão de ser pobre? Eu vou te dar um... Vou te pedir uma parada, então. Não, não, não. Toma dois ferros aí, vai. Caraca, esse cara é um preguiçoso morto. Dá meus livros aí, daí você ainda chegou, fechou um acordo já. Bom, tudo bem que você é um vampiro, né? Então você realmente tá morto. Eu sou polícia também. Você é polícia também? Sou, às vezes. Parece que não tá dando muito certo, não. Esse seu trabalho de polícia aí, você tá ganhando muito pouco, cara. Não tem salário, por isso que o Pocah falou que eu tô muito de greve. Você não tá afim de fazer um trabalho melhor que esse pra mim, não, mano? No futuro? Coisa pouca? Eu já tenho todos os empregos do mundo. Se você tiver emprego que eu tiver pagando, eu só vou me chamar. Moleque, eu quero, eu quero, bem simples. 10 mil terras. Terra, terrinha. E eu pago uma moeda de ouro por isso. 10 mil terras ou uma moeda de ouro? Exatamente. Tá bom, amanhã eu te entrego, então, combinado? Fechado, eu espero. Tá bom, então. Tchau. Valeu, obrigado. Eu vou arrombar 10 mil terras do pessoal, mas, por agora, vamos pra casa. Porque o mundão girou e a gente fez uma negociação boa e temos os livros. Ai, tô preso. Encantei nossa bota e nossa espada, que agora tá dando uns 10 de dano. Só que eu ainda tenho que treinar ela. Ó, mas do jeito que tá aqui, por mais que eu... Ó a minha asa bugada. Ó, do jeito que tá aqui as coisas, por mais que eu esteja pensando em evoluir uma neva de vampiro, talvez eu não precise. Bom, vamos ver, né? Tem que ver se tem algum poder que vale a pena pegar agora. Aí ela é que, enquanto a gente não derrotar alguns caçadores, a gente não vai estar pronto, porque a gente vai estar fraco. Ó, ela tá 0% treinada e a cada vez que a gente bate neles, ó, a nossa espada vai treinando. Agora ela já tá 0% treinada. Eu acho que é derrotando. Foi! Derrotamos um e ela tá 10% treinada. E já tá mais rápida agora, hein? Ó, 26% treinada. Ó, agora assim tá parecendo uma espada, hein? Ó, já tá bem rapidona agora. Nossa! 43. Meu Deus! Um pisão podre veio junto. Derrotar aqui a galera, né? Meu Deus! Bom, tá treinando 68%. 71. E já tá mais rápida, hein? Já tá mais rápida. Boa, boa. 84%. Agora no final é um pouco mais complicado. Demora um pouco mais. Foi! Derrotamos todos e... 92. Já tá bem mais rápido, hein? Bom, já está de dia e não tá aparecendo mais nenhum caçador de vampiros. Mas... Deu pra evoluir até 93%. Olha a velocidade. Agora a gente carrega ela. Pronto. A espada carregou. E agora a espada é chamada Venomark 2. Ela bate nessa velocidade. Nossa, tá rápida, hein? Olha essa aqui, ó. Olha a demora. Olha a diferença. Dá mais dano, tem tratamentos ótimos e ainda nem tá 100% treinada. Agora posso dizer com certeza que eu sou o vampiro mais forte desse servidor. Tanto que... Em breve nós vamos enfrentar um Barão de nível 5. E aí nós vamos poder acabar com eles e nos tornar um Lorde Vampiro.